Lula foi vaiado na marcha dos prefeitos aqui em Brasília, em que milhares de prefeitos aí de todos os municípios do Brasil vieram até aqui pra Brasília justamente pra pedir recursos, né? E com razão, por quê? O que que acontece no nosso pacto federativo? Os prefeitos, os governos estaduais, o pagador de impostos manda muito dinheiro pra cá, pra Brasília, e quando eu cito Brasília eu tô falando da União, eu tô falando do governo federal, e o governo federal retorna muito pouco recurso pros municípios e pros estados. E não é o governo federal que presta a maior parte dos serviços pro cidadão. Então você fala, ah, mas a gente arrecada muito pra pagar, né, todos os serviços públicos que são prestados pro cidadão. Não é o governo federal que presta esses serviços, né, são principalmente os municípios e os governos estaduais. Então a maior parte da educação, a maior parte da saúde, a segurança pública com as polícias militares, polícia científica, polícia civil, tudo isso é financiado com dinheiro dos governos estaduais e das prefeituras. Aí eles são obrigados a vir aqui até Brasília, o que eu acho um absurdo, ter que passar com o pires na mão, pedir dinheiro pra senador, pedir dinheiro pra deputado, quando na realidade esse dinheiro nunca deveria ter saído de lá. Eu me lembro na campanha de 2022, né, em que eu falava que principalmente o estado de São Paulo, que é o mais injustiçado de todos, né, parece que não existe miséria, que não existe pobreza, que todos os serviços públicos do estado de São Paulo são lindos e maravilhosos, que a gente vive em Wakanda e que não tem nenhum problema e que por isso o estado de São Paulo pode ser saqueado pelo governo federal, coisa que acontece pelo menos desde o governo Getúlio Vargas como punição pela Revolução Constitucionalista de 1932, em que o governo de São Paulo defendia a existência de uma Constituição, foi rasgada por Getúlio Vargas e desde então nós fomos retalhados por causa disso. Mas muito bem, eu falava que cada um real que a gente manda, né, pro governo federal, o estado de São Paulo, pagador de impostos paulista ou que trabalha no estado de São Paulo, mora no estado de São Paulo, cada R$11 que a gente manda, volta R$1 para o governo federal. Sabe quanto está essa proporção hoje? R$15 para R$1. Cada R$15 que nós paulistas mandamos para o governo federal, R$1 volta para o nosso estado. E essa é a realidade de boa parte dos estados brasileiros. E aí o que acontece? Lula, que está agora muito focado junto com o PT, né, estão desesperados porque ele já não governa nenhuma capital e mesmo que tudo dê certo para o PT, eles não vão governar nenhuma capital. Para piorar essa situação, prefeitos de todo o Brasil vieram aqui para Brasília e vaiaram o Lula no seu discurso. Veja só. Para prefeito, em ano eleitoral, que ele precisa de recurso do governo federal mais do que nunca para mostrar obra, para mostrar serviço, vai ao presidente da República nesse ano eleitoral, porque a coisa está muito feia para o PT. E nós vamos falar sobre isso, sobre a reação também do Lula nesse evento. Logo depois que você se inscrever no canal, clicar no sininho para receber as notificações, deixar o seu like nesse vídeo, também vou pedir para você se inscrever aí na Academia Valete, que nós estamos com as matrículas abertas para você que quiser ter uma formação política completa para debater os temas contemporâneos aí com qualidade, com profundidade. E lembrar, por final, que sou pré-candidato a prefeito da cidade de São Paulo. Para você que quiser fazer parte do projeto Muda São Paulo, clica aí no link e se inscreve e nos ajude a levar esse projeto em frente. Aliás, eu tenho excelentes notícias em relação a um ataque de Guilherme Boulos à minha candidatura, que fracassou miseravelmente e que eu vou gravar um vídeo aí muito em breve falando sobre isso aí para vocês. Mas vamos lá. Lula recebe vaias em encontro de prefeitos e pede civilidade. Ah, tadinho do Lula, coitado. Os prefeitos são os bárbaros, ele realmente que é o presidente civilizado, né? Após ter recebido vaias na abertura da marcha dos prefeitos, o presidente Lula afirmou que o seu governo não pergunta de qual partido é o prefeito. Mentira! Todo mundo sabe que os prefeitos que mais recebem proporcionalmente recursos do governo federal são os prefeitos aliados do PT, prefeitos de esquerda, são os prefeitos que vão ser apoiados pelo PT nas eleições municipais. Aliás, vamos lembrar do escândalo no Ministério da Saúde em que a ministra Anísia mandou milhões de reais a mais para um município em que o secretário é seu filho. E quer saber do que mais? Mais recentemente, essa própria prefeita contratou sabe quem para ajudar ela na campanha, o irmão da Janja, o Janjo, na mesma prefeitura, ajudando a mesma prefeita que recebeu milhões a mais e que tem o filho da Ministra da Saúde como secretário. Um escândalo que qualquer... Vamos lá, vocês já me cansaram de ouvir falar isso. Meus editores até me zoam já aqui do tanto que eu falo isso, mas assim, qualquer país sério, isso é cadeia, cara. Qualquer país democracia decente, o sujeito renunciava imediatamente ao cargo. Era uma comoção social, uma mobilização popular tão grande que o sujeito não conseguiria se manter no cargo, né? Seria absolutamente inviável. O país pararia por causa de um escândalo desses, mas no Brasil é só mais um escândalo que vai, que vem, que passa e que não acontece nada. Então, continua aí o Lula na presidência da República, Anísia no Ministério da Saúde, repassando milhões a mais para a prefeitura que tem o seu filho como secretário e que agora tem como assessor aí de campanha o irmão da Janja. Então, é mentira do Lula que repasse os recursos, os mesmos recursos, independentemente do partido do prefeito. Ainda tem a cara de pau, como o Lula faz lá no estado de São Paulo, de inaugurar obra que foi financiada com dinheiro do governo do estado, como se fosse financiado pelo governo federal. Então, não só eles não repassam os recursos para os governadores e para os prefeitos de oposição, como também eles vão lá inaugurar as obras que foram feitas com os recursos que não são do governo federal. É assim, é uma canalice do começo ao fim. E aí o Lula falou para os prefeitos que as eleições não podem fazer com que eles percam a civilidade. Logo, o Lula, que foi lá, num dia do trabalhador flopado lá em São Paulo, fazer campanha para o Guilherme Boulos abertamente pedir voto num evento institucional, com dinheiro da Petrobras, com dinheiro de lei Rouanet, o presidente da República pedindo voto para um candidato num evento institucional. Mais um escândalo, mais um absurdo, que nós movemos a ação, que inclusive o Ministério Público de São Paulo já se manifestou para ele ser condenado, para ele ser obrigado a pagar a multa, vai ter que pagar a multa, mas a gente sabe que o dinheiro do PT é infinito porque sai do nosso bolso. É o nosso dinheiro que está sendo saqueado pelo governo desde sempre. E por isso eu quero dizer para vocês, ninguém derrotará esse moço aqui se vocês votarem no bolo para prefeito de São Paulo nas próximas eleições. No final, justamente indo em linha daquilo que eu disse no começo desse vídeo, o Lula disse, olha, transferimos muitas responsabilidades para os municípios, muitas vezes precisamos transferir dinheiro. Ah, vá, é mesmo? E não é que a gente precisa transferir dinheiro para os prefeitos, não, a gente precisa parar de tirar o dinheiro dos prefeitos. Transferir é muito fácil, né? O trabalhador da cidade foi lá, contribuiu, o dinheiro não ficou na cidade, foi para Brasília, e aí, quando Brasília devolve esse dinheiro, ainda diz que está fazendo o favor. Agradeça ao PT, agradeça ao Lula, o dinheiro nunca deveria ter saído do município de qualquer lugar. Não é que a gente precisa transferir mais dinheiro para os municípios, os municípios que precisam parar de transferir tanto dinheiro para Brasília. Uma exploração, um trabalho escravo, promovido pelo governo federal, contra os municípios e os estados que contribuem. E aí a gente vai ver, o maior IDH, o bairro com o maior IDH do Brasil, está em Brasília. Maior renda per capita do Brasil, está em Brasília. Funcionários públicos mais bem pagos do Brasil, estão em Brasília. E aí, o governo ainda tem a cara de pau de dizer que é ele que está repassando dinheiro daqui, do governo federal, para os estados, e não os estados e os municípios que estão financiando. É uma ilha de fantasia? Sim. Não estou falando que em Brasília não tem um trabalhador, um empresário, um comerciante que produz a própria riqueza, que trabalha, que ele é sustentado pelo resto do país. Eu estou falando que a máquina do governo federal e os altíssimos salários do setor público de Brasília são financiados, sim, pelo pagador de impostos de outras cidades, de outros estados. Isso é fato, isso é uma constatação. Isso não é uma opinião minha. Isso você vai lá no orçamento, na peça orçamentária, na lei orçamentária anual de todos os anos, e você vai constatar isso que eu estou falando. Num pacto federativo absolutamente injusto. Então, mais um sinal de sangramento do PT e do governo federal, com o Lula sofrendo vaias dos prefeitos, num evento em que os prefeitos estão pedindo dinheiro para o próprio governo federal. De tão ruim que está a situação do governo, vem o prefeito com pilhas na mão, pedir dinheiro para o governo federal, mas não sem antes mandar o governo federal se lascar. Fala pessoal, o negócio é o seguinte, é fundamental que você se inscreva no Clube MBL para receber os bastidores de Brasília antes dos veículos de imprensa. Você vai saber o que acontece no Judiciário, no Executivo, no Legislativo, antes de qualquer pessoa, e vai ter acesso a todos os nossos documentários, mini documentários e votações internas do MBL. É só clicar aqui no link que você vai conseguir assinar. e vai ter acesso a todos os nossos documentários.